Já chegou assim uma ocasião de chegar alguém novo na banda e tu tem que ir lá conversar com ela? Não, esse aqui, o cara entrou ali, velho, não tá dando... Não, graças a Deus não. Porque, tipo assim, se chegar e não fazer executar, na próxima semana eu já não viajo. É assim, é fácil. Tipo assim, eu não vou falar que ninguém ali se entrosou com a gente, porque entrosa, porque a gente é muito pra cima, a gente é muito... Tipo brincadão, né? Eu já viajei com a banda, não vou citar não, mas já viajei com a banda que era músico pra um lado, dançando pro outro, e é assim, pô. E não rola. O segredo da Cassimia é isso, da banda é isso, é todo mundo par. É que muitas das vezes tem uma diferença de banda, né? O cantor se acha... Eu vou sei se eu, quando vocês vão lá pra hotel, vocês falam, se eu operar tudo no mesmo quarto ou diferente? Músico de um lado? Não, não dá não. De uma peida demais, não dá pra ficar no mesmo quarto não, pô. A gente quer dormir, quer fumar, e aí, pô, aí, os culhambobaba, não dá certo não. Só que, tipo assim, a gente vai, fica eu e o Tiziano, o guitarrista, num quarto, que a gente quer dormir, chega pra dormir, valendo. E fica de um em outro com o Felipe, o produtor da gente. Às vezes o Felipe fica muito com a gente também. Porque o Jon não dorme não, pô. Tipo assim, só que quando a gente não tá dormindo no quarto, a gente tá lá embaixo, na recepção, batendo resinha ou tomando uma. Não é negócio de desunir, não, de não ser unido. É porque... Prefere assim, né? É, pra descansar e tal. Eu sei como é que é, velho.